Oi queridos, passando aqui rapidinho pra dar um recado pra vocês, tá? Hoje é dia 5 de outubro, né? Terça-feira, hoje... quarta-feira, né? Hoje sairiam os vídeos dos signos de elemento terra, capricórnio, touro e virgem. Eu sempre faço os vídeos da semana, gente, com uma semana antes, tá? Então já tava tudo prontinho. Só que eu fiquei encasquetada com o assunto que tinha saído nessa tiragem e decidi refazer as tiragens ontem pra sair hoje. Só que saiu a mesma coisa do que eu tinha falado na semana passada, que eu tinha feito os vídeos. Que assunto que tá saindo, gente? Pode chamar a gêmea de novo. Não adianta, tá saindo direto esse assunto aqui. Eu sei que vocês estão de saco cheio, eu também tô ficando de saco cheio disso. É porque eu acho que tá se tornando uma coisa muito crítica, uma situação muito crítica que tá deixando a espiritualidade, os mentores de vocês desesperados, tá? A tiragem de capricórnio, de touro e de virgem, eu acho que foram mais focados nas pessoas que estão falando sobre isso. Tarólogos, os trabalhadores da luz, gente que não tira tarô, mas trabalha com espiritualidade. O recado foi mais ou menos o seguinte. Parem agora de ficar falando sobre isso, tá? Isso são eles que falaram na tiragem, não tem nada a ver com isso. Parem de falar sobre isso, de fazer vídeo, de te... Às vezes até na consulta particular, nem tem canal no YouTube ou outra rede social. Não falar mais sobre isso com as pessoas, porque as pessoas estão sendo desviadas do destino delas por causa desse conselho de percurso de chama gêmea. E tá se tornando uma coisa muito grave. Porque tá influenciando a energia da Terra, inclusive. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, o recado pra mim, pra quem tem capricórnio ou virgem ou touro no mapa, e também é um trabalhador da luz, eles estão falando pra vocês não falarem mais sobre isso com as pessoas, porque tem um grupo enorme de pessoas no mundo inteiro que estão sendo desviadas do destino. E isso é extremamente grave. Tá? E nas próprias tiragens, eu vou falar que saiu muito com carta de karma. Pra tomar muito cuidado, porque pode criar um karma muito pesado. Tá? Mesmo que as pessoas sejam influenciadas indiretamente. Ah, por exemplo, eu falo assim, eu falo assim, essa situação não é pra todo mundo não, mas muita gente fica achando que tá vivendo isso. Aí, cada um faz o que quiser, porque de repente tem gente que segue o meu canal, que também é tarólogo, ou trabalha com isso, eles estão falando pra você nem pensar e falar sobre isso, porque vai dar muito ruim lá na frente. Só que eu não quero mais fixar essas situações nas minhas tiragens, porque é cansativo pra vocês também. Então, eu negociei com o universo o seguinte, ó, vou refazer pela terceira vez. Fala de outra coisa, por favor, porque eu não quero mais ficar falando isso nas tiragens, que eu vou fazer um vídeo só pra falar disso. Tá? De novo. Eu já tinha feito um vídeo de chama gêmea, mas eu vou fazer outro, mas falando dessa situação mais específica. Tá? Aí, vê quem quer. Tá? E se vocês quiserem ver, vê. Se não quiserem ver, não vê. Se não precisa concordar comigo ou com eles. Na verdade, é um recado deles, não tem nada a ver com isso. Pra não ficar saindo as minhas tiragens. Porque fica cansativo demais pra vocês também. Mas é tipo assim, eles falando mesmo. Não, vocês não caírem nessa. Toma muito cuidado, porque tem gente... Gente, assim... É muito grave o que tá acontecendo. Tá? É uma situação, assim... Caótica. Caótica. Tá? Aí, gente... Né? Cada um faz o que quiser. Não é uma ameaça. Eu tô só falando que sai na tiragem. Praticamente foi isso. Então, pô, eu não vou ficar falando disso. Então, por isso que eu decidi refazer. Então, hoje não vão sair os vídeos de alimento terra, porque não deu tempo de editar. E... Pra refazer. Eu vou refazer agora à tarde, de novo, né? Pra ver se eu lanço amanhã mesmo. Então, eu negociei com a espiritualidade pra fazer um vídeo só falando sobre essa questão do que saíram nas tiragens. Pra, por favor, na minha tiragem não falar sobre isso. Falar de outra coisa. Tá? Eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra passar alguns regadinhos pra vocês. Alguns avisos. Aqui vai ser coisa bem rápida, tá? Ontem recebi dois comentários de duas meninas. nos vídeos que eu lancei ontem. O primeiro comentário. Vem uma menina reclamar que ela veio falar até assim. Nossa, eu tô doida que você mude de oráculo porque eu não suporto mais ver você usando esse espírito dos animais. Não aguento mais. Eu tô doida que você usa outro oráculo aí. Então, gente. Vamos lá. Vamos começar aqui. O que que é o tarô? O que que é o tarô? O tarô... é um pedaço de papel com uma imagem aqui. Só. O tarô só é isso. Um pedaço de papel com uma imagem. E essa imagem... Aí, botando na questão do tarô... Esse papel com uma imagem tem vários significados. Por exemplo, o rei de ouro tem vários significados. Inclusive, do que a sua intuição acha também. O que que é o espírito dos animais? É a mesma coisa. É um pedaço de papel com uma imagem. Somente isso. Só que também nesse oráculo aqui tem vários significados essa carta do povo. O que que é o tarô? Também é um oráculo. Então, não tem diferença aqui. O problema é que o tarô é um oráculo específico e o espírito dos animais é um oráculo específico. Só que esse aqui é o mais famoso do mundo, praticamente. Porque ele é aquele oráculo do baralho de 56 cartas, mas 22 arcanos maiores. Mas que poderia ser esse aqui também. Então, não tem diferença. Não importa o baralho que eu use. A mensagem que tiver que ser passada vai ser passada. Eu não consigo tirar o oráculo dos espíritos dos animais porque a espiritualidade não quer que eu tire, gente. Vai reclamar com eles. Toda vez que eu faço tiragem sem eles eu me sinto mal, me sinto incomodada, tá faltando alguma coisa, não tô gostando. Aí eu volto pra usá-los de novo. Então, eles que estão mandando eu usar. Por que que eu também uso os espíritos dos animais? Gente, os espíritos dos animais encurta a tiragem. Pra eu poder pegar coisas específicas durante a tiragem eu tenho que tirar muita carta de tarot. Eu ia ficar aqui de novo que nem aqueles vídeos antigos que eu ficava de 50 minutos a 1 hora pra poder pegar a mensagem mais detalhada. Então, o que que eu faço? Eu uso os espíritos dos animais que eles pegam a energia aí eu aprofundo com o tarot, dou um aconselhamento com o tarot e também com outros oráculos. Aí a tiragem fica a 25 minutos. Eu passo toda a mensagem que deve ser passada em bem menos tempo. As pessoas não tem mais aquele tempo de ficar 50 minutos 1 hora vendo o vídeo porque ninguém a gente não tá mais numa pandemia as pessoas não ficam mais em casa voltaram a trabalhar presencial. Então, tem tanto acesso ao YouTube como tinha antes. Eu também penso em todas as pessoas. E isso é um facilitador do espírito dos animais. Só que você não tem a obrigação de gostar. Se você não gosta pode procurar outros canais que façam tiragem sem ele. Você que sabe. Agora eu vou usar o que eu tiver me sentindo confortável a usar. Tá? Fica esse recado que a menina foi um pouquinho eu deixei não dele ter o comentário mas foi um pouquinho ríspida. Entendeu? Mas você não tem uma obrigação mas é a mesma coisa. No fundo, no fundo é a mesma coisa. Tá? Outro comentário que eu recebi aqui. Ontem teve uma tiragem de peixes que saiu um tema meio Ah, cuidado com os conselhos dessa pessoa. É uma história de alguma pessoa que pode te dar algum conselho pra te sabotar pra te tirar do caminho. Aí teve uma menina que respondeu nos comentários Ué, Rafaela essa pessoa da tiragem pode ser você, né? Deu uma risadinha assim Esse comentário eu apaguei, tá? Porque eu achei desrespeitoso um tom de deboche. Quem passa a mensagem aqui no meu canal não sou eu não é a espiritualidade se você não quiser seguir os conselhos da espiritualidade o problema é seu você tem o seu livro é arbítrio. Então aqui não é o canal dos meus conselhos é o canal do conselho da espiritualidade dos seus mentores Se você acha que eles estão tentando de sabotar eu acho que não você que sabe porque a gente tem o livre-arbítrio Aqui o tarot é um direcionamento também eles pegam a energia e te dão às vezes te dão um conselho se você quer seguir ou não o problema é teu agora não são os meus conselhos então eu não gostei do ar de deboche tá e se você acha que eles estão dando o conselho errado no meu canal então acho melhor não sei não ver tá então toma muito cuidado às vezes eu dou a minha opinião no meu canal sim porque eu quero dar a minha opinião mas vai ser sempre um conselho da espiritualidade mais a minha opinião caso eu queira dar mas o conselho da espiritualidade vai sair aqui minhas energias tudo bonitinho tem gente que vem reclamar que eu dou a minha opinião que eu tenho que ser nele eu não quero ser nele às vezes eu quero dar a minha opinião o canal é meu eu faço o que eu quiser não tem uma regra pra eu ter que ser assim assado então se você não gosta da minha opinião foca só no tarô que a mensagem que eles querem passar pra vocês vai ser passada então não interessa aqui não é um canal conselhos da Rafaela se fosse pra ficar só conselho baseado no que eu acho eu não criaria um canal de tarô esse é o conselho da Rafaela tá bom então tem que estar ciente que na verdade eu sou uma mensageira a quem passa a mensagem aqui é o universo eu que só interpreto e aqui como eu sempre falo eu não tenho energias do mal me usando nada disso tá é outra coisa também muita gente vem perguntar o seguinte pra mim eu acho que agora é pra finalizar acho que não tem mais nada pra falar não é muita gente vem perguntar o negócio de energia dos signos nas cartas por que que eu não por que que isso não dá energia dos signos eu não sei se eu tô lidando com uma pessoa de elemento terra gente não se apegue a isso pelo amor de Deus não faça isso não tem não influencie em nada a energia da ah sai um rei de espada então a pessoa que eu tô lidando é elemento não tem nada a ver isso não se apegue pode ser uma pessoa de outra a pessoa do signo de sagitário por exemplo não se apegue a isso gente por prática não influencie em nada às vezes um rei desaparecemente uma pessoa quer falar com você porque é um rei da comunicação simplesmente por isso não tem nada a ver com o signo e eu também não dou a energia dos signos porque eu tiro tanta carta que aparece tudo aqui todos os elementos não adianta nada não se baseia nisso não tá gente porque por exemplo eu sou libra ar ascendente ares fogo e lua em capricórnio e terra mas eu sou libra que é o solar o elemento que eu tenho mais forte no meu mapa é o elemento terra não é o elemento ar nem fogo não é o elemento terra e aí aí você tá focando numa pessoa por exemplo que é de libra aí sai uma carta de rede de espada ah é a pessoa de libra não às vezes é uma outra pessoa que tem ar forte no mapa mas é de câncer então não se apeguem a isso gente você pode embananar a cabeça de vocês pra caramba não se apeguem a isso por isso que eu não falo nas tiragens energia de símbolo nenhum maioria das vezes não falo e nem vou falar esqueci de falar lá numa informação do início também gente como eu sempre falo aqui eu não estou sendo usada por forças malignas da escuridão nada disso não tá eu sou uma pessoa muito protegida uma pessoa que que já vieram falar isso né muito protegida eu sou uma pessoa que eu sou muito pra cima eu tenho uma vida que eu só tenho a agradecer a espiritualidade eu tenho amigos verdadeiros a minha família é muito legal eu sou uma pessoa independente eu moro sozinha minha casa é própria eu só tenho a agradecer porque eu sou uma pessoa muito sortuda eu agradeço muito a espiritualidade já claro que eu já passei perrengue na minha vida e vou passar ainda trabalho com o que eu amo então eu sempre tô numa energia muito positiva não tem energia ruim aqui sendo usada usada não tem isso aqui eu sou muito protegida mesmo tá então não é esse argumento pra mim não é válido tá quem vier falar não é válido Obrigado.